Fala galera, beleza? Meu nome é Felipe e nesse vídeo a gente vai conversar um pouquinho sobre movimentos artrocinemáticos e movimentos osteocinemáticos, ou seja, qual é a diferença entre os movimentos artrocinemáticos e os movimentos osteocinemáticos quando a gente fala em movimentação articular. Quando a gente estuda o aparelho locomotor, a gente aprende o seguinte, que o aparelho locomotor vai ser formado pelo sistema muscular, que é o tecido capaz então de gerar movimento, pelo sistema esquelético, que é quem vai se deslocar no espaço e pelo sistema articular, que é onde vai acontecer o movimento. Agora, quando a gente pensa em movimento, a gente divide esse movimento ou essa cinemática em dois tipos ou duas qualidades de movimentos. Que qualidades são essas? A gente vai chamar isso então de artrocinemática e osteocinemática. Então quando a gente fala de cinemática, então a gente está falando de movimento. Artro vem de articulação, osteo vem de osso. Então a artrocinemática é o nome que a gente dá aos movimentos intraarticulares, que são movimentos muito pequenininhos que acontecem dentro da articulação, entre as superfícies ósseas que estão se articulando. Quando a gente pensa então em osteocinemática, são os movimentos de deslocamento dos ossos no espaço. Então normalmente os nomes conhecidos são os nomes dos movimentos osteocinemáticos. Exemplo, flexão, extensão, adução e abdução, rotação interna, rotação externa, se for rotação do tronco, rotação para a direita, rotação para a esquerda, inclinações de tronco, flexão e extensão de tronco, pronação e supinação de antebraço. O que está acontecendo em todos esses movimentos que eu falei para vocês? São movimentos de deslocamento do osso no espaço. Agora, para que aconteça um movimento de deslocamento de um osso no espaço, tem que acontecer alguma coisa dentro da articulação. Então quando a gente olha dentro de uma articulação, isso aqui seria a representação de uma articulação fêmuro-tibial, onde eu tenho então o platô tibial e depois eu teria então os côndilos femurais. É claro que isso aqui é só uma representação de uma superfície convexa se articulando com uma superfície côncava. Toda vez que eu tiver movimento, tanto faz se é na extremidade convexa quanto na extremidade côncava, o que eu vou observar? O movimento do osso no espaço. Mas para que aconteça o movimento do osso no espaço, algum movimento vai ter que acontecer aqui dentro. Então eu costumo dar o seguinte exemplo. Se eu estou movimentando, por exemplo, uma porta, eu posso abrir a porta ou eu posso fechar a porta. Não é isso? Quem se movimenta no espaço? A porta. Então é como se a porta fosse a representação óssea. Quem gera o movimento na porta? Então eu vou ter que ter uma força que esteja empurrando a porta no sentido de abrir ou no sentido de fechar. Essa força, então, é representada pelos músculos. Os músculos é que geram força de contração para gerar, então, ou para efetuar um determinado movimento. Agora, para que a porta abra ou feche, e que para essa ação de abrir e fechar seja bem executada por essa força que está sendo imposta, essa porta tem que ser articulada. Então ela pode ser uma porta que está articulada a uma parede através de uma dobradiça. Então ela vai abrir e fechar sempre no sentido da dobradiça, porque é o sentido da articulação que vai determinar o sentido do movimento. E é isso que a gente estuda em biomecânico o tempo todo. E é por isso que a gente tem que conhecer as superfícies articulares, as características dessas superfícies articulares, para entender os movimentos que uma determinada articulação faz. Porque do mesmo jeito que eu posso ter uma porta de abrir e fechar em folha, eu posso ter uma porta de abrir e fechar nesse sentido, que é como se essas portinhas de banheiro, por exemplo, que ela vai abrir e fechar nesse sentido, num sentido diferente. Ou eu posso ter porta de correr também, que ela corre através de um trilho. Mas o trilho onde essa porta está deslizando, então, esse vai ser o trilho articular. Então o sentido da porta, se ela é de correr, não adianta empurrar. Você tem que empurrar a porta no sentido do trilho. A mesma coisa acontece quando a gente pensa em artrocinemática e osteocinemática. Os ossos se deslocam no espaço, osteocinemática, porque movimentos acontecem dentro da articulação. Então, artrocinemática. Quais são esses movimentos artrocinemáticos, então? Então a gente vai ter três principais movimentos artrocinemáticos. Eles são chamados de movimento de deslizamento, movimento de rolamento e movimentos de rotação. Então, movimento de deslizamento, rolamento e rotação, são movimentos que acontecem dentro da articulação. E quando esse movimento acontece dentro da articulação, ele favorece o movimento osteocinemático, que vai ser o movimento, então, do osso no espaço. Então aqui eu tenho uma representação da articulação fêmuro-tibial. Aqui eu tenho uma representação da articulação, então, escápulo-umeral ou glenumeral. Toda vez que eu quero desempenhar, então, né, ou realizar um movimento na articulação glenumeral, que pode ser de rotação interna, rotação externa, adução, abdução, flexão, extensão, Esse movimento sempre vai acontecer através de um eixo, paralelo a um plano, mas sempre vai acontecer um movimento artrocinemático que permita o deslocamento do osso no espaço. E aqui a mesma coisa, uma outra articulação esférica, que é a articulação coxo-fêmural, ou seja, a articulação do acetábulo com a cabeça do fêmur. Para que aconteça movimento, então, de flexão e extensão de coxa, essa cabeça do fêmur, ela vai ter que rolar, rodar e girar dentro do acetábulo. Então, se eu tiver, por exemplo, uma calcificação, que a gente chama de artrodese, uma calcificação articular, não adianta você ter uma força no músculo que faz flexão, no psoas, por exemplo, puxando o fêmur para cima, se a sua articulação está calcificada. Então, se você não tem movimento intraarticular, artrocinemático, você, consequentemente, não vai ter movimento osteocinemático, ou seja, movimento do osso no espaço. E uma coisa, então, acaba comprometendo a outra. Quando a gente pensa em articulação, toda articulação, então, ela sempre vai ter uma estrutura convexa se articulando com uma estrutura côncava. Então, a gente vai ter, então, os movimentos artrocinemáticos acontecendo da superfície convexa em relação à côncava ou da superfície côncava em relação à convexa. Depende do quê? Qual é o fator determinante? Depende de quem é o ponto fixo naquele movimento e quem é o ponto móvel naquele movimento. Então, a gente pode trabalhar em cadeia cinética aberta ou cadeia cinética fechada e quando a gente inverte as cadeias cinéticas, né, em aberta e fechada, você inverte quem é ponto fixo, quem é ponto móvel, consequentemente, você inverte o jogo artrocinemático, ou seja, o que está acontecendo dentro da articulação. Isso também você pode encontrar aqui no nosso canal, na nossa videoaula sobre cadeias cinéticas aberta e fechada, tá bom? Com isso, eu espero poder ter ajudado vocês a esclarecer um pouquinho o que é movimento artrocinemático, o que é movimento osteocinemático e qual é a relação de dependência do movimento osteocinemático em relação ao movimento artrocinemático, que são os micromovimentos, ou seja, os movimentos intraarticulares que são necessários, então, para permitir movimentos maiores de deslocamento de osso no espaço, tá? O nosso material completo vocês encontram aqui no nosso site, no felipeanatomia.com.br, onde vocês vão encontrar tanto os nossos vídeos, quanto o material em texto, além de banco de imagem também. Aqui vão aparecer para vocês as nossas redes sociais, que é onde a gente está sempre divulgando tudo que a gente está postando de novidade, tanto no nosso site, quanto aqui no canal, e se vocês curtiram o nosso vídeo, deixem seu like, se inscrevam no nosso canal, que aqui a gente vai estar sempre organizando tudo para vocês em playlists, beleza? Um abraço para vocês, então, e até a próxima aula.